E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. O Evangelho deste domingo nos mostra o grande abismo da humanidade. E esse abismo é um abismo terrível. Não é só um abismo social, não. É o abismo da exclusão dos homens entre si. Há uma casta minoritária de homens ricos, poderosos, que tudo podem, tudo gastam, que estão esbanjando dinheiro, que estão esbanjando prazeres e tudo mais. Às custas de milhões, para não dizer bilhões de seres humanos, que sofrem a fome, a miséria, a indignidade humana. Estão os lázaros dos nossos tempos, estão nas nossas favelas, estão nas nossas ruas, nas nossas cidades, estão jogados por aí. Os lázaros dos nossos tempos estão aos nossos olhos, para que nós não nos esqueçamos dos profundos abismos que nós enfrentamos nos tempos em que nós estamos. E é notório perceber que, evangélicamente, esses abismos só crescem, porque os ricos querem ser mais ricos, deixando os pobres cada vez mais pobres. E talvez alguém queira dizer que isso não é problema do Evangelho. Se isso não for problema do Evangelho, será problema de quem? É falta de Deus, é falta de humanidade, é falta de conversão verdadeira, alguém até se dizer que é de Deus, e não se importar com a pobreza, com o sofrimento, com a indignidade dos lázaros dos nossos tempos, dos lázaros que sofrem. Nós precisamos ser anjos, meus irmãos, para socorrer os lázaros que são nas portas das nossas ruas e cidades, sendo cuidados pelos cachorros e lambidos pelas indignidades dessa vida. Pouco importando para alguns que passam uma noitada gastando um que o Filho de Deus muitas vezes não ganha durante toda a sua vida. O problema do rico avarento do Evangelho de hoje é não se importar com a pobreza do Lázaro, com a indignidade do Lázaro. O problema do rico e de nós que norteamos a riqueza desse mundo é não ligarmos para os nossos pobres. É dizer até, não, eu sou pobre. Não, aqui é o mais pobre entre os pobres. E por isso que o Evangelho está dizendo que o reino dos céus, o reino definitivo, é um profundo abismo. O rico tenta receber um consolo, nem que seja lá uma gota d'água que venha lá de onde está o pobre Lázaro. Mas a palavra está dizendo, não, há um grande abismo entre nós. Não dá para passar daí quem está aí para cá e quem está aqui também não dá para passar para aí. A única coisa que dá para fazer é que enquanto estamos vivos, separarmos, destruirmos, acabarmos, não compartilharmos, não compactuarmos com os profundos abismos entre pobres e ricos. Não permita que os pobres à nossa porta morram de fome, morram soterrados, morram desprezados, mas que tenhamos o senso evangélico de cuidar dos Lázaros dos nossos tempos. Que Deus abençoe você.